E aí Vamos lá, se for bom, se for bom, bota a mão na cadeira. Bola, Paulinho! É, like, like, like! E aí, como é que tá seu aniversário aí, cara? Tá topo? Vai, cara! Muito topo vai fazer! Tá! Muito grande! Sem dinheiro! Vai! Muita cerveja que você tá tomando! Não! É isso aí! Olha aí! Olha o Camascaíno! Olha o Camascaíno! Olha o Camascaíno! Olha o Camascaíno! Vamos ao Camascaíno! Não vai caíno! Tá lá, é isso aí! Olha o Camascaíno! Olha o Camascaíno! Olha o Camascaíno! Ó, tá lá, hein? Olha o Camascaíno! Olha o Camascaíno! É, like! Olha o Camascaíno! É Viva! 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 Tá ganhando! Tá ganhando! E aí, ó! Tudo bem! Olha aí, ó! Eu tô vindo a manhã aí, ó! É Viva! Estamos aqui! Muito churrasco, né, véi? Tá delícia! Muito malota, né? Ainda não dá, né? O Trash Lysiona!